O Iurizinho do CRF vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Ô Javity Calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Carrinho Ainda, cansa Falou de putaria, chama o homem, pô Original dos bairros Baixa na boneca Tão vai gostosa, cavalgando com a xereca Tão vai gostosa Baixa na boneca Tão vai gostosa, cavalgando com a xereca Tão vai gostosa, cavalgando com a xereca Tão vai gostosa Confia, tua melhor amiga agora virou talarica Elas senta e debocha da cara dos outros Tate na boceta e fala, prometo gostoso Tão vai gostosa, cavalgando o cachereca Tão vai gostosa Tão vai gostosa, cavalgando o cachereca Tão vai gostosa Tão vai gostosa, cavalgando o cachereca Tão vai gostosa Com os cria não tem miséria, sequência de balão gordo Com os cria não tem miséria, sequência de balão gordo Na onda, nós pega e machuca, só chuca Tão vai gostosa, cavalgando o cachereca Na onda, nós pega e machuca, só chuca Tão vai gostosa, cavalgando o cachereca Essa é mais uma do DJ Caninho Puta Tchau 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 Tchau